De forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.500.60.53.2011.91. A aprovação da digital dos respectivos anexos do leilão número 3 de 2012, que dispõe sobre a contratação de concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia, incluindo a construção, a operação e a manutenção nas instalações de transmissão da rede básica do Sistema Interligado Nacional e das instalações de transmissão de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores diretores, a audiência pública correspondente ao leilão foi realizada entre 1º e 12 de março de 2012, ao final da qual a SCT e a Comissão Especial de Licitação emitiram a nota técnica conjunta 3 de 2012, mediante a qual analisam as contribuições e recomendam a aprovação da digital e seus anexos. A Procuradoria, por meio do parecer, opinou pela viabilidade jurídica das minutas e do edital. É o relatório. Procuradoria. Como já adiantado pelo relator, a Procuradoria analisou a minuta do edital e aprovou por meio do parecer. Senhores diretores, o objeto do leilão é um serviço público de transmissão, pelo menor valor de RAP, com prazo de 30 anos para as instalações da rede básica e 18 anos para as instalações de ICG. O leilão vai ser realizado no dia 20 de abril, às 10 horas da manhã, na entidade da... na sede da Bovespa, em São Paulo. No item 5, eu apresento os 4 lotes que compõem o leilão, com destaque para os lotes B e C, que apresentam, além de instalações de rede básica, também ICGs. No item 6, há uma tabela apresentando os prazos de entrada e operação comercial das instalações e os valores das garantias de proposta e de fiel cumprimento, bem como os valores das receitas anuais permitidas máximas de... a RAP máxima do leilão. Percebamos que o prazo de entrada e operação comercial de todos os lotes é comum, exceção feita ao lote D, que tem prazo de 22 meses. E o valor de RAP na última coluna, com destaque para o lote C, que tem valor de RAP anual de 27 milhões. As RAPs anuais somadas somam 58 milhões, de maneira que o lote C é o mais representativo, quase metade do valor total de RAP. As principais alterações, que foram já abordadas na abertura da audiência pública, dizem respeito à alteração do procedimento de entrega dos envelopes com a proposta, que passa a ser feita agora até dois dias antes da data da realização da sessão pública. Em razão dessa modificação no procedimento de entrega dos envelopes, excluiu-se a previsão de receita de reserva, que era aplicada como redutor da RAP máxima, caso houvesse o único proponente para determinado lote. Houve uma ampliação do prazo de prorrogação da garantia de proposta de 30 para 60 dias, e inserção de que não haverá devolução de garantia de proposta executada por determinação da ANEL, o que também já constou do edital do leilão a menos 3 de 2012. Em relação às contribuições, houve 5 parcialmente aceitas e 3 não acatadas. As parcialmente aceitas dizem respeito ao aprimoramento dos anexos técnicos, relativamente a carregamento de transformadores de força e a ensaio de equipamento. Em relação às não acolhidas, destaca-se a aplicação de penalidade adicional por atraso na entrada em operação do empreendimento, em benefício do gerador que se conectaria às novas instalações, sob a forma de renúncia pelo transmissor do recebimento do respectivo encargo de transmissão. Aqui é uma contribuição não acolhida, senhor Lidio, mas acho que convém a gente recomendar que a comissão e a SRT e também a SCT analisem a possibilidade de o transmissor em atraso que der causa ao atraso da instalação de geração, da usina de geração, ele ser responsabilizado de alguma maneira pelos prejuízos que causa. Acho que convém, senhores concordarem, a gente faz isso como determinação ao final do voto. Houve um pleito de redução do prazo para entrar em operação comercial das instalações integrantes do lote C, de 20 para 18 meses, pleito não acatado. E, por fim, um pleito de que houvesse autorização para a concessionária existente e realizar parte das obras de expansão da rede básica para atendimento às ICGs integrantes do lote C, em vez de haver a licitação. E aqui houve a opção técnica pela licitação, que é a regra conforme já definimos em casos anteriores. Disposto com base nos autos do processo 48.500.000.053 de 2011, voto pela aprovação do edital e respectivos anexos do leilão 3 de 2012, que tem por objeto a contratação de serviço público de transmissão relativa a instalações de transmissão da rede básica e de ICGs nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. É o voto. Que é em discussão... Eu não entendi direito do... Naquela primeira sugestão que você falou que não ocorre, como é que era a proposta que foi feita? A sugestão é de que haja uma penalidade ao transmissor atrasado. E essa penalidade seria, na verdade, uma renúncia à receita, à RAP, pelo período em que houvesse o atraso. E essa RAP seria revertida em favor do gerador que eventualmente tivesse comprometido a sua entrada em operação comercial em razão do atraso da linha de transmissão. Então ela não foi acatada. Aí o que eu acho que convém é a gente fazer uma recomendação para que a SRT, a SCT e a comissão estudem uma... Não exatamente isso que está aqui. É, porque acho que alguma coisa nessa linha seria interessante mesmo. Nós já temos discutido isso diversas vezes, alguma forma de penalizar, porque acaba que eu... Mas agora reverter para... Já não tem sentido. Talvez era que usasse isso para compensar, porque nós forçamos sempre o gerador das duas alternativas. Ou suspender o CCAR, que ele deixa de ter receita, ou ele compra lastro para poder ter o CCAR, né? Nesse período de atraso. Talvez como normalmente nós não pagamos o transmissor. Talvez pudesse ter essa recomendação mesmo. Então o consumidor deixa de pagar enquanto não entra a transmissão. Mas em compensação ele está pagando o contato de geração. Talvez pudesse ter uma penalidade que ele pagaria essa parte do gerador, alguma coisa nessa linha, né? É, eu acho que convém a gente analisar nessa linha mesmo. Não necessariamente o que aqui foi posto, mas, salvo engano, a SRT já tem trabalhado com alguma coisa nesse sentido. Mas a gente faz aqui a recomendação. Deixar o registro, né? Isso. Julião, e quando o certame tiver apenas um proponente, nós tínhamos um encaminhamento de que haveria um decremento, né? Foi uma evolução que fizemos para o leilão passado. E agora você já está propondo uma nova evolução, que eu não compreendi direito como é que seria? É o seguinte, doutor André. Aquele decremento foi previsto por conta da forma de apresentação dos envelopes. Quando havia apenas um proponente interessado, era apresentado apenas um envelope, como ele sabia que os demais não apresentariam. O que estava acontecendo na prática era que sempre o envelope sempre dava... O último envelope. Isso. Agora, como vai ter a apresentação antecipada, aí os proponentes não sabem quais são os demais, se há outros interessados ou não. E é por isso que perde razão de ser aquele decremento na RAP máxima. Quer dizer, decorreu da alteração na forma de apresentação das garantias. Ou seja, aquele decremento só se fez valer em um edital. Agora nós já aprimoramos novamente. Quem perde o sentido, o que a gente tem antecipado. É, porque aí é a alternativa que a gente pensou na época, e o outro ficava mais difícil, teria que ser na hora do leilão. Agora é possível fazer, que é... Ou seja, se para um determinado lote tem apenas um proponente, então, que depois foi garantido e, portanto, entregou em valor, poderia ter uma decisão do... Até do poder concedente mesmo lá. Não, retira esse lote, faz depois, tem tempo para licitar, e se existe, tomar alguma decisão a respeito disso. Em dois dias, entre a data de apresentação da proposta e a realização. Aí, nesses dois dias, pode haver essa decisão que o doutor Nelson menciona. Ok. Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu pela aprovação do edital, respectivos anexos do leilão 03-2012 e ANEL, que tem por objeto a contratação do serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e manutenção das instalações de transmissão de rede básica do sistema interligado nacional e de interesse exclusivo da central gerador de conexão compartilhada nos estados de Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. E aí, quando a gente selecciona o processo de transmissão de energia elétrica, o processo de transmissão das instalações de cen nações,